Você abre a home do wall, todo dia tem uma matéria de uma mulher que morreu simplesmente porque é mulher. E aí vem a Elise, que é o oposto disso. A Elise não foi vítima de feminicídio, é o contrário. Inclusive, foi tudo ensinado por ele. A arma que ela usa pra matar o marido, ela ganhou dele no dia do aniversário. Brigaram lá pra fazer as pazes, no dia do aniversário deu uma pistola imbel pra ela. Ele dá uma joia e ele dá uma pistola. Uma pistola. Ou seja, ali, do jeito que aquela história é construída pelos dois, é igual a história da Flodrista. Não tem como aquilo, um dos dois vai morrer. Estavam na expectativa de matar alguém, ele só não sabia que ele seria o morro. Eu defendo que ela não planejou isso, porque se ela tivesse planejado, ela não teria matado em casa. E ela diz, olha, se eu quisesse, eu matava ele lá. No Canadá, naquela geleira lá. O animal comeu, o bicho levou, caiu, se afogou, era só empurrar ali, meu amigo, já era.